E o Marcos Guilherme E na sua estreia vira o jogo para o Tricolor Vários ângulos para você São Paulo virou 4 para o São Paulo 3 para o Botafogo Ricardo Rocha É o Kardec e Luiz Fabiano na área Cruzamento, Kardec Olha o gol E chama as mãos Gol do São Paulo Para soltar a voz, para soltar o grito Estava apertada a garganta do torcedor do São Paulo Estava tenso o time do São Paulo, torcedor Tricolor Carlinhos Cruzou Passou pelos dois afineiros Passou pela cabeça da seteira Firme e forte De Michel Batut Ele lançou Ele correu para a área E ele cabeçoeia para o fundo do gol Michel Batut Nos camisas sete Firme e forte no chão Suado Sofrido Angustiante Mas agora Pode gritar O São Paulo Abre o placar do Morumbi 1 para o São Paulo Michel Bastos Zero para a equipe Do São Lourenço Você vê Tocou Tocou Tentou Tentou Aí veio o cruzamento E sai o cara que estava no meio Foi lá para fazer o gol Foi movimentação Você viu que Ele tocou Ele lançou Carlinhos Lá do outro lado Ele estava aqui no meio campo Agora só Centurion Allan Kardec E Luiz Fabiano Só de olho no relógio Chega a marca de 48 minutos O São Paulo Segura O Juiz apita Fim de jogo do Morumbi Foi no suco Foi na base do UF Final Bateu o escanteio O jogo tem só 14 minutos Do primeiro tempo Bola fechada GOOOOOOOL Michael GOOOOOOOL Do São Paulo Um começo de jogo Espetacular Em Belo Horizonte Toda a vibração De Michael Esse gol de Michael Põe de novo O São Paulo Na semifinal Agora o São Paulo Pode perder Por um gol de diferença Bateu o Kelvin Quando o Vitor foi Já era Quando o Vitor chegou O Michael já tinha subido Testado Para o fundo do gol Vai com camisa 27 Deixando mais Eletrizante ainda O que é o São Paulo Aqui na ponta direita Cafur recolhou Dominou Cruzou Entrada A área desvia Ronaldo Na trave Voltou Para a Viver Furou Para o Tentilico Ebrou São Paulo Do São Paulo São Paulo Mário Tentilico Camisa A defesa A defesa O São Paulo Estava pulsando Do direito De perder gols Cabeçada Sensacional De Bernardo No travessão A bola voltou Para Miller O gol Desenhado Ele furou De novo Mas atrás dele Chegou livre Para o Tentilico A bola pegando Me chuta Me chuta Me chuta Ele bateu forte Cruzado Para o fundo Do gol Do Bragantino Na marca De três minutos Segundo tempo De jogo Tentilico 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 Camisa A defesa Aperto O placar Vamos São Paulo Um Bragantino Zero Está lá Marcelo Vamos Pega Que é Sua Pau Que o Tentilico São Paulo Agora Apareceu Vê pelo meio O Jadson A tentativa Com ele O José Limpou Pode Bola De novo Para o Jadson Sobrou A bola Para o Lucas Olha a chance Do Lucas Aí Lucas Do São Paulo Perecer Fazer gol Em grande final Todo jogador Que trabalha Enfrenta a campainhadura Merece Mas o Lucas Pode ter sido Escolhido A jogada Foi de Jadson E o José Ele pegou A sobra Limpou Para o lado esquerdo De pé Canhoto Mateu Para o Fundo do gol Lucas Camisa 7 No jogo Da despedida Lucas Abriu o placar Faz 1 a 0 Para o São Paulo Marca o segundo gol Na campa Sul-americana Deixa a torcida Mais em delírio Ainda O São Paulo Na frente Com Lucas Vem trazendo Wagner Jogou a bola Lá na frente Subiu Pita Para a entrada De Careca Gol Do São Paulo Careca É uma coisa Incrível O que está acontecendo Aqui no Brinco de Ouro Careca Aos 13 minutos Do segundo tempo Da prorrogação Agora a torcida Do São Paulo Que vai à loucura Quando a torcida Do Guarani Já comemorava A conquista Do título Careca Sempre Careca O artinheiro Do Brasil Você viu Como ele pegou O lançamento Vamos escrever A bola Comprida Do Wagner O Pita Escorou De cabeça A bola Pingou E o Careca Encheu o pé Aí o Dinho Demora demais Quando faz o passe Na fogueira Leonardo Se vira Faz o lance Para Cerezo Enfiou Faz o lance De Miller Olha o Miller Batendo Gol 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 É Gol Pau Pau Embaixo Falta Abulante De Miller 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 Número 7 Da Rata Pura Do jeito Que deu Meio de costas Meio de joelho Mas muito Com o coração Com a vontade E com a garra E com a raça Do São Paulo E do futebol brasileiro Acreditou Joga que fure É toda pressão O Miller Não viu o gol Mas o Brasil Todo viu o gol Que ele fez E Tóquio vê Pela primeira vez Galvão Uma final Com 5 gols E agora Não dá mais Não há quem tire Do São Paulo Esse título Galvão Vamos segurar essa No time da Austrália Jogador mais velho Da competição 38 pontos Toca de bola Posição legal Mineiro bateu 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 Gol Gol Do São Paulo Mineiro Mineiro O número 7 É o número dele Mais de mil minutos Sem tomar gol O time do Liverpool Posição super legal Botou no chão Reina saiu Não achou nada Mineiro deu um tapa Na bola E saiu Para o abraço Caiu A invencibilidade do Liverpool 11 jogos Mais de 11 Sem tomar Nenhum gol A enfiada de bola Do Anuíza Do Anuíza Para o Mineiro Ele surgiu Um elemento Surpresa Veio de trás Saiu o goleiro Ele meteu Para o gol Um para o São Paulo O gol É falta Perigo Igualíssima Para o Tricolor O Bernardo Na chance Do Tricolor Aí na batida Ele volta Capriça O capriça O rolou Para a Capu Para a Raí Para o gol E Que Gol Capriça Gol Lato Rai Cragasso Pode ser o gol Do título Pode ser o gol Do título Trinta e quatro É tapa complementar Rai 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 Levanta O estádio nacional De Móquio Capu Rai Capu 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 No ângulo Indefensado Subjeto Ficou estático No centro do gol Estático No centro do gol É gol Do Brasil É gol Do Brasil Rogério Ceni Vai para a cobrança Rogério Ceni Uma das atrações Do clássico Pela possibilidade De chegar A 100 gols Na carreira Já é o maior Artilheiro Maior goleiro Artilheiro Do futebol Do mundo Há uns 38 anos Ele pode Botar mais uma cereja Aí No bolo Da carreira Vitoriosa Que tem Uma falta Perigosa Pela meia Esquerda Do ataque Do São Paulo O que será Que se passa Pela cabeça Agora não deve Passar muita coisa Na cabeça Do Júlio Ceni Só armar a barreira A barreira É compacta O Rogério Olha Vê por onde Ela pode passar Ficaram só 4 Eram 5 Agora ficam 4 O Jorge Henrique Ali perto Também o Rodrigo A visão do Júlio Cesar É muito prejudicada Partiu o Rogério Pé direito Na bola Passou pela barreira Gol Rogério Do São Paulo E chega o goleiro artilheiro A 100 gols da carreira Uma artilharia que começou em 97 Contra a União de Arara Veio por jogos importantes Por adversários importantes É um cara que tem estrela Que tem liderança Que tem o nome escrito Na história do São Paulo Do futebol E bota mais